O Porto Nápoles Hotel em Eunápolis, considerado no ramo hoteleiro como um dos melhores hotéis da Costa do Descobrimento, já está preparado para atender os visitantes que vão para a cidade de Eunápolis para a Festa do Pedrão, que acontece de 27 a 29 de junho. Localizado em Eunápolis, às margens da BR-101, Porto Nápoles Hotel oferece aos hóspedes piscina, restaurante, bar, academia, sauna e quartos amplos com ar-condicionado. Para a comodidade dos hóspedes, o acesso ao Wi-Fi e estacionamento são gratuitos e o serviço de quarto funcionando 24 horas. O empresário Luiz Carlos, proprietário do Porto Nápoles Hotel, informou que o hotel passou por uma reforma já preparando para a Copa e Pedrão. Nós temos 97 apartamentos amplos, arejados, com ar-split, com TV de LED, camas bem confortáveis, cama box. O hotel passou por uma reforma, está todo novinho, está todo cheirando a novo. Está certo, é uma preocupação nossa, é mantê-lo sempre novo, sempre agradável, para que o cliente venha e tenha desejo de retornar outras vezes. A questão de segurança, agora nós substituímos todas as nossas portas, são portas novas, com as fechaduras mais modernas que existem hoje no mercado mundial da hotelaria. São eletrônicas, o que dá mais privacidade, o que dá mais segurança para o nosso cliente. E o hotel dispõe de quantos apartamentos? São 97 apartamentos, com varanda, está bem arejado, bem confortável, bem agradável, que é o nosso maior desejo, é que seja o hotel mais agradável da região para o nosso cliente. Bom, Brito, qual é a surpresa do Porto Nápoles para quem vem fazer, comemorar ou se divertir aqui no Pedrão? Olha, nós estamos dentro do circuito, é o hotel que é dentro do circuito, então quem vem para cá tem muita tranquilidade, porque sai da festa direto para o hotel, não precisa táxi, não precisa pegar carro, aqui ele tem segurança, aqui ele tem tranquilidade. Inclusive, nós temos alguns apartamentos, aí meia dúzia de apartamentos, que se transformam em camarotes, onde o cliente pode ver toda a festa com sua privacidade, com sua segurança, com banheiro próprio, para ele, para a sua família que vir, dentro do circuito, de cara para o palco principal da festa. Então, Brito, aqui é uma das áreas privilegiadas, né, a suíte, que tem que dar acesso a toda a festa do Pedrão. De fato, Rai, aqui é uma suíte que ela se transforma em camarote, né, então toda a festa de Pedrão aqui vira um camarote, onde o nosso cliente, o nosso hóspede, tem uma visão privilegiada, o palco principal é instalado ali e o nosso cliente tem aqui, ele tem um banheiro privativo, ele pode ficar aqui com a família, até oito, dez pessoas, tá, e por um bom preço, um preço justo. Bom, Brito, quem quiser realmente curtir toda essa mordomia, digamos assim, qual é o valor do pacote? Olha, hoje está ficando em torno de três mil reais, né, nós temos poucos apartamentos disponíveis com essa vista, mas fica aí em torno de três mil reais para quem quiser, para até dez pessoas. O Porto Nápoles Hotel fica a cinco quilômetros de distância da estação rodoviária de Eunápolis e a 65 quilômetros do aeroporto da cidade histórica de Porto Seguro. E aí E aí E aí E aí